A tradição cristã começou na Idade Média. De acordo com os ritos religiosos, consumir carne vermelha, na sexta-feira da paixão, faz alusão ao sangue derramado por Cristo. O sentido próprio religioso do peixe nesse tempo da quaresma é exatamente substituir a carne, mas não comer em demasia, comer com moderação. Dentro desse espírito da Semana Santa, de tudo aquilo que a gente observa, relembra e atualiza nesses últimos dias que Jesus passou aqui na Terra. Sobretudo, o seu sofrimento, tendo auge na sexta-feira santa, com a sua morte, e que irá nos conduzir à celebração da Páscoa Definitiva, da Ressurreição e da Vida Nova que vem com a Ressurreição de Jesus. A tradição ainda é seguida por muitos religiosos na sexta-feira da paixão. A carne é substituída por peixe. As pessoas que compreendem de fato o verdadeiro sentido, tanto da quaresma quanto da Semana Santa, elas mantêm os hábitos saudáveis, tanto na vida física como na vida espiritual, que a Igreja recomenda. Dona Maria e seu Ayrton seguem todos os ritos que regem o cristianismo. Segundo eles, a tradição é repassada às novas gerações. As tradições do dia, que é o mesmo da semana, né? Arroz, feijão e o peixe. Não pode comer carne? Não pode. A mesma coisa que eu mantenho até hoje, né? É a tradição da família, né? Que é. A Semana Santa, você sempre comer coisas mais, né? Assim, pescados, né? O impedimento do consumo de carne multiplica as vendas no comércio de pescados durante este período. A tradição de consumir alimentos saudáveis durante a Semana Santa, principalmente o peixe, acaba se tornando lucrativo, principalmente para quem comercializa o pescado. Se a gente vendia 100 por dia, 100 quilos por dia, 50, aí no espérito vem de 500. Aumenta bastante.